No Dia Nacional da Vacinação, comemorado nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde reforçou a importância das vacinas no controle de doenças. Descobertas há mais de dois séculos, as vacinas tiveram grande avanço no decorrer dos anos. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que elas salvam a vida de 3 milhões de pessoas a cada ano. E para promover a importância da imunização no controle de doenças, em 17 de outubro, o Brasil comemora o Dia Nacional da Vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, na rede pública estão disponíveis 17 vacinas para crianças, 7 para adolescentes, 5 para adultos e idosos e 3 para distantes. O Ministério da Saúde dispende, anualmente, mais de 40 bilhões de reais somente para aquisição de vacinas. O secretário de Vigilância em Saúde chamou a atenção especial para a importância da vacinação contra a poliomielite, que desde 2017 não atinge a meta de 95% de cobertura vacinal em crianças menores de um ano de idade. A campanha nacional deste ano contra a doença vacinou, até o momento, somente 65,6% do público-alvo. Esse é um fenômeno que, infelizmente, encontramos não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo, uma baixa cobertura vacinal. E é por isso que nós estamos focados este ano de maneira muito intensa para aumentarmos, atualizarmos a caderneta de vacinação e fortalecermos cada vez mais a vacinação contra a poliomielite.